Fala oi, Laia. Oi. Dá tchau? Tchau. Tchau. Dá tchau. Pra quem você tá dando tchau? Tchau, Laia. Tchau, Laia. Você tá me vendo? Pergunta. Tá me vendo. Onde você tá? Onde você tá? Eu tô no meu quarto. Eu tô no meu quarto. Tchau, Laia. Tchau, Laia. Deixa eu brincar na casinha. Você quer me jogar na casinha? Você quer aqui. Então, esse aqui. Então, esse é o meu fúrgico. Esse aqui é a minha geladeira. Então, eu tenho a minha bolsa. Só que eu tenho o brilho. Não. Então. Eu também aqui.